Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC E no vídeo de hoje é um vídeo especial Explique por que especial Literalmente especial galera, por que? Ele diz que... Que susto Ele diz que o Kiko escolheu ele como dono Sabe que dono que é dono? Dá banho, escova Essas coisinhas básicas, né? Que mãe faz Então eu falei, hoje... Ah não, porque ele falou que Kiko tá muito... Sujo Tá sujinho mesmo Você precisa dar banho e falei, opa, olha o vídeo legal Você dando banho no Kiko Aí ele falou pra mim, agora falou, amor Antes de a gente começar a gravar o Kiko, por onde começa Porque o Kiko não quer falar nada Vou tentar, vou tentar Gente, primeira vez que eu vou dar banho no Kiko na minha vida Ô, delícia Então segura aí, vamos lá Regra número 1 Não pode falar que vai dar banho Porque se der banho ele se esconde e morte Eu avisei a ele Aí Ele não vai entender nada porque eu nunca dei banho Vai, ué, você não é o paizão? Paizão, paizão, gente Ele é paizão Ih, mas tá sem o chuveirinho ali, ó É, no chuveirão mesmo Chuveirão, mas melhor porque eu não perdi, irmão Não Vamos ajeitar isso aqui primeiro Que eu dou no chuveirinho assim Quem foi que fez essa merda? Peraí Não, bota ele no chão, vai por mim Deixa eu colocar isso Ai, meu Deus, vai te dar banho Meu Deus, já sou o homem da casa mesmo? Tipo, paizinho vai te dar banho a primeira vez Vai, brazão Vai, ó Tchau, pega Abre aí, vê se não vai sair Tão aí Porque aquilo ali tá meio arrapado Tão aí Porque tu fez alguma coisa aqui de errado Aí, ó Que isso? Mas tem que fazer igual a que você fez na cama Não, 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 não vou fazer nada agora Mas vai sair Não vai, não Não, não, não pode deixar do jeito que você quer Vamos lá, minha Não Tá no meu orelho já? Tá, só para você tomar banho Tá no meio, amor Tá gelado? Olha só Eu não quero, não vou falar nada Você fecha aqui, senão ele foge Ai, menininho, potei Precisa a orelha Ai, amor, tá gelado Ele tá dando medo, ele tá gostando do caralho, tá ficando lá de cima Ai, cuidado com a orelha Dá um titinete, como é que morreu o tio Ai, ai, ai Pera ali, pera ali Ele tá sujo Na cara não Molinha, agora eu tô ficando Solta ele no chão Deixa ele se... Olha o sabonete Como é que ela? Não fala nada Pode esfumar pelo vidro mesmo Não, não dá pra te ver direito Abre um pouquinho aí só, pra se encaixar a mão Vai ficar cheiroso Muito cheiracinho Olha, filho Olha a cara do sofrimento Vai ficar com a esterra doendo, igual o queijo Por baixo do peitinho Deixa eu ficar aqui Tá cansado já? Não, dá no bruxo e também cansa Eu acho que ele tá fumando mais o chão Eu acho que ele tá fumando mais o chão Aqui você esfrega com a mão mesmo? Não Ou com sabor? Tem medo de lavar o rosto dele e tomar Não, claro que não Ué, essa orelha dele tá preta Essa cabeça dele tá preta Assim não, ele não... Não, ó Não, não, ó Olha pra mim Solta a orelha dele uma de cada vez Isso Não, não, não lava dentro da orelha não Só nos pelos Tá Tô acostumado a dar banho nos meus trambolhos Hum, eles nem sentem nada Hum, tá tendo... Mô, as pernas dele tá sem... Hum, molha mais ele, mô Ai, caramba, eu falei que ia dar Caraca, tá muito bem Molha um pouco Abaixa no chão com ele, mô Molha um pouco ele pra fazer mais espuma e tá boa Tá bom? Tá bom Olha como a barbichinha dele tá preta E o medo é passar a mão na barbicha Tá tremendo já Qual que é o problema? Eu também tô... Eu fico tremendo quando tomo vai Luan, você tava puxando os olhos do bicho Ó, Ninho, que palhaço que meio maluco Essa bunda dele aí tá sem uma espuma Não esqueci de fugir A perna dele Cara, tá tremendo muito Viu, gente? Isso é ser pai Caraca, ele... Tô tremendo muito, tadinho Vai, a perna dele tá preta ainda Calma Embaixo, não é aí? Aí tá limpo, aí Ah, vou sentar dentro Ai, na coluna Ué, gente, já? Ai Senta aí também Olha essa, né, gente? Ai, Ninho, que palhaço que meio maluco Eu não sou a tia Rafaela, mas eu sou o seu pai Nossa, mas a orelha dele tá muito preta Tu não limpo isso direito mesmo Deixa aí, gente Calma, Ninho Vamos lá Primeiro essa Peraí Peraí, vai Amor, eu preciso jogar onde você tá com a mão Ai, amor Vai, joga Bota sabão aí Meu Deus É isso que ele faz quando então vai comigo Isso Ó, tá bem espumando Vai, abre sua mão Pra jogar água aí E dá pra não entrar água dentro do... Não, isso aí eu tô muito... Caraca, ele tá tendo a mão Deixa a porta aí, tadinho Mô, deixa de frescura Eu dou banho no tanque Ele já tá de ondinha aí Vai, vai, faz espuma aí na perna dele Que tá preta ainda Tu gosta da vó Ai, cara, meu filho Vai, vem É o quê? Vai Seu filho Meu filho Seu... Seu... Ele é adotado por você Porque antes ele nem gostava do Kiko Jair Mentira É que eu não gostava Mas eu achava ele chatinho antes de casar Não, por dentro não Por fora Vai, bota sua mão aí pra mim Ó, tá rosinha aí, ó A patinha de trás eu não me gira aí A da frente ali, negra É aquela ali Vai ficar Olha, eu não se molhou todo Eu não me molho? Tô acostumado a dar banho em cavalo Você tomou banho também de pé Que marato aqui, ó É? Ali, faz ali, deixa a câmera aí em pé, ó Não, e essa pia Vou tomando pra cá Ih, não, mais Mais pra aí Mais pra cá Aí Molhar um... Cara, olha como é que eu tô Pensa, você tomou banho de febre também Meu saquinho de neném Meu de tamanho de preto agora A barbinha que eu tô negro Ué, dá banho no cachorro Como se fosse o Bruce E o Coisa Mas o... Eita Tá apertando o pescoço dele Não, tô só apoiando Agacha com ele Agora tá aí Mas ele pode tirar tudo Já de ponto? A cara dele tá negro Você tem que lavar a cara dele A água não pode bater no rosto dele Tá fora Aqui o rosto dele não está Tá fora Peraí, peraí Cara, ele bota a patinha Olha aqui Ó Tá aqui Tá filmando? Tá Essa por aqui Não Nossa, você tá molhando tudo Caramba, que difícil, velho Por isso agora Acabou no canto A cara dele Ajuda aqui, sério Amorão Não, mesmo Ajuda aqui, cara Lava a cara Então não, sacaram Amorão Lava a cara dele, amor A cara dele é pior Porque é que eu te ajudo na pior parte Porque eu tenho medo de cair sabão no olho dele E arder Tá bom, amor? Tá bom, rápido Ô, amor Rápido E aí, e aí, e aí Ele escala Mô, você tá sufocando ele Cara, eu não sei Aqui Gente Tá bom, tá bom Tira pra trás Jola com a mãozinha A na cara dele Isso É pra fora Joga os cabelos deles Joga os cabelos deles pra frente Isso Vai, vai dar mais um mergulhinho Que eu to com ele com a cara Tá Você toma banho também, amor? Olha isso, cara Porque eu não tomo banho quando eu to banho Não, você ia dar mais de 13 anos É só Mas ele ainda tá preto Dá direito aqui agora Não, tá não Ele não tá preto não Peraí Aperta ele pra sair água Não, ainda tá com espuma Olha ele nadando No nada Ele nadando no nada é o melhor Tá bom Salva, calma, calma Aperta ele Aperta ele Toma você, toma Caraca, eu tô todo lanhado, maluco Pega aí Meu Deus Olha isso, gente Cara, muito ruim, maluco Ainda mais filmando Impossível Olha Eita Eu achei que ele ia me morder mais Eu achei que ele ia me... Ele não morde quando tá na lua Mas eu achei Ele sabe, né? Que tá sendo cuidado Não, ele sabe que não tem como fugir É diferente Se depender do que dele Ele metia o pé Cara, como é que eu saio daqui agora? Pegava o quarto Tô todo ensopado Cara, a Paula Ela dá banho nele Nem se mora Ela já tá acostumada Por isso que a gente quis gravar, cara Olha o estado da pessoa Que foi dar banho no cachorro Eu tomei mais banho do meu cachorro Olha isso Eu quis gravar Porque você gosta de ser Que nem é teu cachorro Que ele te escolheu Então Então tem que dar banho, né? Viu? Ah, não Ai, gente, peraí Agora tem a pior parte Você não... Não tá na pior parte A pior parte tá por vir Sabe qual é a pior parte? Seca a pior parte Seca a pior parte Nossa senhora Olha, e ele nem me põe A orelha do cachorro, hein? Eu não tenho conseguido Lá direito Tenho medo Pena, sei lá Tá bom Tirei a camisa E olha como eu fiquei Segura Olha isso Todo lanhado Meu Deus do céu Peraí, pai Que loucura Peraí, pai Tá terminando de limpar a orelha agora Pra gente secar ali no secador Que vai ser a parte mais tensa Que ele fica bolado com isso Tá bom? Boa Boa Bota ele no seu colo Deixa ele se acostar Ele gosta de se esconder a cara Eu percebi isso É, ué Caldo vento, ele não gosta Abre mais a sua perna pra ele encaixar Isso Isso Não tá Você tem que segurar o pelo dele Vai tomar Desliga Segura o pelinho dele com uma mão E escova com a outra Você tá com medo? Tomei no dedo Não tem jeito Ah, não tem jeito Como é que você tá? Bota ele em cima da pia Não, não Assim não Você vai machucar ele Isso Assim Ah, tem que ir sem medo É, lógico Tem que segurar o pelinho dele Do jeito que você tava fazendo Porque senão repuxa muito E machuca ele Assim? Isso Ah, agora ele tá deixando Tem que ter jeito E tá tremendo muito Joga mais vento nele Vem, mamãe Vem cá Vem Vai lá, vai lá Papai não sabe de escovar direito não Vem, mamãe Vem cá, mamãe Ele vai fugir Vai Pega ele Ele vai fugir Pega Vem Vai lá pra mamãe te escovar direito Se você coloca ele na pia Pra pegar ele Vai logo Pega ele rápido Me ajuda ele a levantar aqui Pra vai você, mamãe Que trabalho Vocês acham que é fácil ter esse Eu não gosto de ninguém De casa pra dar banho nele Porque ele fica assim Nervoso Vai, Ninho Agora a mamãe Olha como é que a mamãe tem mais jeito, filho Olha Mamãe tem mais jeito De te dar banho, velho É, rapaz Você nem procurou se tinha carrapato Nada, né Ah, você cair que é demais, né Ué Agora vamos ver você escovando Como é que faz Pra eu pegar o jeito Por isso que quando eu falo pra você Vai pra fora Porque ele fica assim É, porque eu tô perto Ele quer Vim pra mim Eita, parece que tá que tá matando Aí Ele hoje tá Ele hoje Se você não ficar quieto Eu não vou conseguir Porque ele tá acelerado Tá bom, vou ficar quieto Fica, senta aí Quietinho, filho Aí Pronto, viu? Que bom Tá vendo? Tem que segurar o pelinho Senão machuca ele Entendi E ele tá agitado Por causa de você Porque eu tô aqui perto Quer que eu saia? Agora? É Sucera Acho que ele ia cair Ih, que gostoso Ele fica boladão, mano Com a escova E ele tá grande E deve ficar Embaraçando, né Vai mamãe, vai mamãe Deixa eu falar Eu já falo isso pra você sempre Não adianta você lutar Eu sempre ganho Ih, chorando É, ele chorando Porque quer sair daí Só isso É pro seu bem, filho A gente tá cuidando de você, cara Ó Dando dentada no escovo Mas vai ficar mó gatão, cara Vai ficar mó gato Mó cachorro, quer dizer Gente É isso Ai, ai Esse foi o resultado Do banho No Kiko Fiquei todo lanhado Não consigo esfregar ele direito Parabéns pra Paola Porque ela Ó Pra dar banho nele Ela já tem prática Deixa eu continuar dando banho Nos meus labradores Que é a melhor coisa que eu faço Porque no Kiko Não dá certo Se um dia a Paola Sei lá Não morar mais aqui A gente se parar Se um dia você morrer Pronto Se um dia você morrer Eu pago o pet shop Continuo pagando a Rafaela Pra dar banho nele Enfim Espero que tenham gostado Desse vídeo aí Um pouco diferente Não foi um vlog Não foi um episódio Mas acho que ficou legal O vídeo Vocês se divertiram Não, Paulo Você vai filmar ele Depois prontinho Eu vou filmar ele prontinho agora Quando a Paola acabar aqui Mas é isso Espero que tenham gostado E é nóis Olhem isso agora Não tô exagerando Passou um tempinho agora E olha como eu tô De verdade Olha isso Ó Meu Deus do céu Fiquei todo arranhado É brabo ainda banho nele Nossa mãe E aí, cara Como é que você tá se sentindo? Tô me sentindo uma coagida Tá boladão? Tá aí preso? É assim aí Agora ele está pronto Solta a fera Agora sim papai Eu tô de banho tomado E floc floc Olha a diferença Do bicho como tá Como tá agora Meu Deus Olha quanta fofura Meu Deus Olha quanta fofura Meu Deus do céu Fofura na sua timeline Toma Tá bom Banho tomado? Agora tá bem? Tá gostosinho? Olha só Meu Deus Olha quanta fofura Jesus amado Tá muito fofo agora Espirra, espirra Bom, então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Um vídeo um pouco diferente O vídeo de hoje foi Fracasso do papai Luan Fracasso do papai Luan Bom, o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Não foi um episódio Não foi A gente vai tentar fazer Alguns vídeos diferentes Se vocês apoiarem O que vocês acham Se vocês querem Algumas coisas diferentes A gente já tá pensando Em fazer isso há algum tempo E o vídeo diferente De hoje foi isso Mas claro que os resumos Do nosso dia a dia Vão continuar Afinal O canal é isso, né? Ai, então sei Então cliquem muito em gostei Se vocês gostaram desse vídeo Se acharam engraçado E tudo mais Um beijo a todos E dá tchau 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 Dá tchau 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 Tchau